Comigo, o corpo de bombeiros de passos registrou um cão que caiu em um córrego na avenida Sabiá. Segundo os militares, o animalzinho estava tremendo de frio e com ferimentos nas patas traseiras. Os bombeiros não informaram o animal caiu ou se foi jogado. Após a retirada, o cão foi levado para um veterinário onde recuperou e os cuidados médicos. Não sabe se o cachorro caiu ou jogar.